É aquela mistura que a gente faz entre gostar e amar Na grande maioria das vezes, a gente diz que ama quem na verdade a gente gosta Gostar é querer estar junto, é gostar, é saborear É aquela pessoa que você gosta de conversar com ela, gosta de passear com ela, gosta de sair Vocês torcem para o mesmo time, vocês vão no mesmo grupo de oração Isso é gostar Amar, amar é morrer pelo outro 99% do mundo não sabe o que é amar e não quer amar Olha lá o que é amar Isso é amar É ser livre Livre para dar-me Então, quantas e quantas, pai e mãe entendem o que é amar Porque quantas e quantas vezes, mesmo não gostando, o pai e a mãe tem que dar uma surra em um filho Dar um castigo Falar firme Dizer não E pai e mãe que não faz isso, nunca amou Está criando um bicho solto Nunca amou Amar É você ter a coragem de corrigir o outro Amar é levar o outro para o céu Dizendo um bicho solto Obrigado.